Caca, olha Samara, Caca, olha Samara menina, olha Caca, Caquinha, Caquinha, Caquinha linda, não morde o bichinho Olha o nenê, não judia do nenê, olha o bebezinho que linda, Caca, Caca Bebezinho, Caca, olha que linda, querida Caca, Caquinha, Caquinha linda, Caquinha, olha o bebezinho, olha que linda Que limosa, olha que coisa mais linda, olha que coisa mais linda Que lindos, que limosa Que limosa, olha o bebezinho